Uma solenidade na Câmara celebrou o futebol feminino e a torcida corintiana na cidade de São Paulo. A proposta da comemoração é de autoria da vereadora Edith Sales do PSD. O objetivo é homenagear as jogadoras e promover igualdade no esporte. Eu quero parabenizar todas as jogadoras, hoje inclusive teve o jogo das atletas do Corinthians, por isso que elas não puderam estar aqui hoje presentes, porque o jogo acaba agora às 6 horas da tarde. Mas eu quero cumprimentar a todos os pais também, eu quero cumprimentar a Sub-15, Sub-17, Sub-20, que são times realmente que estão jogando cada vez melhor e viva a torcida corintiana. O futebol feminino do Corinthians é um dos mais bem-sucedidos da América Latina na atualidade. Quem marcou presença no evento foi Milene Domingues, uma das principais jogadoras do período inicial da equipe. Conhecida como a Rainha das Embaixadinhas, ela ficou no clube de 1997 até 2001, quando se transferiu para o futebol europeu. É um trabalho árduo, dia após dia, desde 2016, quando a modalidade foi retomada no clube. É lá dia a dia, trabalho como dizia a nossa ex-diretora, que agora está na Seleção Brasileira, a Cris Gambaré, que é um trabalho de formiguinha mesmo. É diário, é mudar uma cultura, ainda mais de pessoas mais antigas, que vêm de uma cultura onde a mulher não tinha esse protagonismo em nenhum lugar. Imagina no esporte. E mudar essa cultura mesmo, porque é somente através da educação que você pode mudar o pensamento de alguém. Então, hoje eu vejo que estamos no caminho. Hoje o Corinthians é referência no futebol feminino de mulheres, e aí a gente vem com uma nova proposta de reestruturação das categorias de base, onde está muito atrelada a questão de formação integral das meninas, algo que cada vez mais vem mudando. A gente cada vez mais quer consolidar o projeto que é o futebol feminino do Corinthians, junto com o apoio da diretoria, mostrar aos nossos torcedores o quão o trabalho magnífico que a gente está fazendo, não só dentro das quatro linhas, mas como fora. Uma das homenageadas da noite, representando as torcedoras corintianas, que há mais de 72 anos vibra pelo timão, foi Marli Pérez. Uma paixão que passa de geração em geração. Não é fácil, né? Porque a gente fica numa emoção, né? E você está ali torcendo para o teu clube, né? Mas, graças a Deus, eu encaro tudo, porque deve é. Ou ganhando ou perdendo, eu sou corintiana e não abro mão. Eu venho de uma família italiana, né? Então, eu não torço muito para nenhum time, torço para o Brasil, mas no futebol feminino, eu sou corintiana 100%. É muito amor, é apaixonante, né? Essa torcida feminina. Uma noite que celebrou a importância das mulheres no futebol e a competência das jogadoras perante as equipes masculinas. Como sucesso da seleção brasileira, vice-campeã de futebol feminino nas Olimpíadas de Paris 2024, ficando com a medalha de prata. É muito importante essa data, esse evento que ratifica o direito sempre das mulheres de estarem onde elas querem e fazer o que elas quiserem fazer. O futebol já teve momentos difíceis para as mulheres lá atrás, mas a gente do Corinthians é um clube, uma nação que sempre teve a frente do seu tempo, defendendo o povo brasileiro, o povo paulista, os negros, as negras, as mulheres, a democracia. Essa é a marca do Corinthians, essa é a marca da nossa nação fiel.